Hello, kids! Hello, family! Estão prontos para mais uma English class? Yes! Hello, monkeys! Hello, teacher! Hello, kids! Hello, rocket! Hello, star! Let's sing Hello, song! Hello, song! Hello, rocket! Hello, star! Hello, monkey too! Hello, rocket! Hello, star! Hello, monkey too! Hello, rocket! Hello, star! Hello, Rocket! Hello, Star! Hello, Monkey 2! Muito bom! Então, agora vamos relembrar o que nós estamos aprendendo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a capa do nosso book, nosso Big Story Book. E nós temos aí quem? O Rocket! Muito bem! E o nome da nossa Story No. 4 é Rocket's Car, o carrinho do Rocket. Vocês lembram da historinha? Ah, a historinha conta o seguinte. O Rocket e a Scar estavam brincando. E o Rocket, ele queria brincar com o Red Car. Ele só tinha ali o Blue e o Green Car, mas ele queria o Red. E aí, então, ele foi procurar o Red. Onde estava o Red Car? Ele procurou. Primeiro, ele foi perguntar para a Scar. A Scar não sabia onde estava. Where is the Red Car? Where is the Red Car? Vamos repetir. Where is the Red Car? A Scar não sabia. I don't know. E aí, então, ele olhou embaixo do Teddy. Under the Teddy. E aí, o Red Car não estava lá. The Red Car isn't here. O Rocket também olhou embaixo da Scooter. The Red Car isn't here. Mas o Red Car não estava aqui. E também, o Rocket olhou under the boot. Embaixo do boot. Mas o Red Car não estava lá também. Oh, dear. I like the Red Car best. Mas o Rocket ficou triste porque o Red Car era o carro favorito dele. O carro vermelho era o favorito dele. E aí, então, a Scar estava lá brincando na sandbox, na caixa de areia. E aí, ela percebeu alguma coisa lá dentro. Então, ela chamou o Rocket para olhar. E o que era, pessoal? Ah, o Red Car. A Scar encontrou o Red Car do Rocket. E assim, todos ficaram contentes. Muito legal essa história, não é? Nessa historinha, nós aprendemos as seguintes palavrinhas. Vamos lá? Vamos repetir? Repeat. Car. Car. Teddy. Teddy. Book. Book. Scooter. Scooter. Muito bem. Então, vamos arrumar as nossas coisinhas para fazer a nossa atividade de hoje? Vou colocar a musiquinha aqui, tá? Walk with me, Chant. Walk with me, walk with me. Walk with me, walk with me. Walk with me. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bem. Então, vamos procurar a nossa página de hoje? Hoje nós vamos fazer a página 16. Então, me digam, o que vocês estão vendo aí? Ah, os pós, os brinquedos. Então, qual é este aqui? E este? E este? Scooter. E este aqui? Book. E este? Car. Muito bem. Então, vamos fazer a nossa atividade? Aqui na parte de cima, nós temos todos os toys, todos os brinquedos. E aqui embaixo, nós temos as sombras dos brinquedos. A shadow. Shadow é sombra em inglês, vocês sabiam? Shadow. Então, nós vamos pegar um lápis de cada cor, ou um giz de cera de cada cor, e ligar os brinquedos de cima na sombra embaixo. Combinado? Let's match. Vamos ligar? Eu vou escolher, então, agora o red. Vocês podem usar qual vocês quiserem, tá bom? A cor que vocês quiserem. Red. Where's the teddy? Where's the teddy? Onde está o ursinho? Here. Here's the teddy. Aqui está o ursinho. Agora eu vou pegar o green. Green. Para ligar a scooter. Vamos pegar, então, o lápis hoje. Where's the scooter? Here's the scooter. Very good. Agora eu vou pegar o blue. Where's the book? Onde está o livro? Here's the book. Very good. And now? Where's the car? Onde está o carrinho? Eu vou pegar o yellow agora. Here. The car. Aqui está o carrinho. Very good. Ficou desse jeito de vocês também? Sim? Então, agora, vamos cantar a música para organizar as nossas coisinhas. Vamos lá. Tidy up song. Tidy up song. Let's tidy up. Let's tidy up together. 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 Let's tidy up, let's tidy up together Let's tidy up, let's tidy up together Muito bem! E agora então, let's sing Bye Bye Song! Bye Bye Song! Bye 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 Rocket Bye 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 Bye, bye, monkey. Bye, bye, teacher. Bye, bye, kids. Bye, bye, family. See you. Bye, bye, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.